O merengue que é incrível, tem bolo de chocolate, pode ser um brownie. Tem, tem bolo de chocolate, pode ser brownie ou outro bolo que seja. Aqui, posso colocar? Pode, pode sim. Ó, água quente, você vai colocar uma tigelinha aqui ó, em banho-maria. Sim, não precisa ser muita água, água só pra fazer o fundo. Quantas claras? Aqui tem quatro claras de ovo grande. Posso colocar? Pode, pode sim. Quatro claras, se o ovo for muito pequenininho, pode colocar cinco. Sim. Perfeito. Aqui tem aproximadamente uma xícara e meia de açúcar. Então pra quatro claras grandes, uma xícara e meia de açúcar. Aqui ó, você vai mexer, tá? Vai dissolver. E vai dissolver bem. Sim, vai dissolver bem. Tem vários tipos de merengue. Deixa eu pegar um paninho pra você, que esse aqui tem álcool. Vou pegar um desse aqui ó, pra você segurar. Boa. E aí é o seguinte, você que tá acompanhando a gente, tem vários tipos de merengue. Esse aqui é uma forma que você aquece a clara junto com o açúcar e ela vai dissolver totalmente pra não ter gruminhos. Sim. Aqui ela vai ficar bem lisinha. Depois que também esquentar, atingir uma temperatura de 70 graus, 60 graus pra cima. Aí nós vamos colocar na batedeira, vamos deixar bater e ela vai triplicar o volume e vai ficar o ponto, esse ponto aqui. Perfeito. Tá. Você que tá acompanhando a gente, olha que interessante. Aquele merengue que tá ali, Helen, você pode pegar ele, por favor? Com o maior prazer. Usando da sua... Vou trazer pra cá, cara de gato. O cara de gato, ó. Falei pra ela ir pegar, o cara de gato, sacou a câmera, sacou a câmera ali, sacou, saiu correndo. Olha a beleza. Olha isso daqui. Olha o que eu posso colocar aqui. Só enquanto tá chegando aqui a temperatura, não tem problema. Bolo de chocolate. Meu Deus. Bolo de chocolate. Creme de chocolate com avelã. Sim. Nós vamos ensinar um truque aqui pra você que quer fazer esse creme de chocolate ficar um pouquinho mais... Mais suave, mais leve também. Aí tem o merengue por cima. Maracujá. E maracujá. E frutas. E detalhe. Que delícia. E dá pra fazer também com sorvete. Coloca o bolo, coloca o sorvete da sua escolha, o merengue, e aí tem o truque, né? Dá uma maçaricada. Dá uma maçaricadinha. Ele fica perfeito. E fica maravilhoso. Aí aqui, ó, tá quase chegando a temperatura pra bater? Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, quer ver uma coisa? Deixa eu ver que temperatura que tá aqui, ó. A gente consegue ver se ele tá diluído aqui, ó. Ó, mais um pouquinho ele chega na temperatura pra gente fazer o quê? Pegar ele... Colocar na batedeira. E colocar na batedeira. Aí, você vai ver que vai erar. Sim. A clara, o ovo, né, é um emocionante natural. Sim, ele vai... Ele consegue fazer... Vai ficar bem branco aqui. Ele tá com essa... Com essa cor de caldo de cana. É, verdade. Colocando ali na batedeira... Depois vai bater, vai bater, ele vai triplicar o tamanho. Vamos bater no intervalo pra ver? Vamos, vamos. E a gente tá de volta. Vamos montar um merengue aqui sensacional. Olha só. A gente colocou, você que perdeu, quatro claras... Quatro claras. Em banho-maria. Sim. Com uma xícara e meia de açúcar. Sim. Aqueceu. Começou a aquecer. Você vai sentir, na ponta do dedo, ou na ponta da colher, ela vai formar como se fosse uma... Um fio. Um fio. Nessa hora, ela tá morna. Não é que ela tá quente. Não. Ela não cozinhou, não virou um... Nada de clara ali. Não virou um omelete. A clara não cozinhou. Um omelete de clara, não virou nada. Olha isso daqui que maravilha. E tá quase no ponto. Tá quase no ponto, meu. Assim, é o tempo do intervalo, né? A gente tá aqui em tempo real fazendo as coisas. Eu acho que... Ó o merengue. Chegou aí, ó. Chegou no ponto, ó. Nossa. Isso daqui você testa na cabeça do amigo. Se não cair, ó. Se não cair na cabeça do amigo é que tá bom. Vem, dá pra fazer com o pote assim, ó. Você fez bem feito. Você fez bem feito. Olha lá, ó. Sem preocupação, sem nada. Tá fazendo em cima da cabeça dele porque ele não tá... Ó, tá assinando ali, não tem problema. Não, não cai, não cai. Não cai, ó. Você pode virar o pote. Ele vira de ponta cabeça. Tá vendo aquele piozinho ali, ó? Ali vai, vamos ali, ó. E detalhe, o ponto é quando ele fica assim, né? Por isso que eu gosto de fazer doce, né? Ó, tá vendo? Ele parece um girino, tá vendo? Perfeito. Tá vendo? Tá perfeitinho. Aí você sabe que se o cara fez direito ou não fez direito. Fizemos ao vivo. Vamos lá agora. É, aqui não tem, tipo, cinco, oito receitas prontas e vai... Essa ideia que você deu, Du, de suavizar o avelã. Ó, aqui tá... Ele tá durinho, ó. Sim. O que que a gente faz? Colocar um pouco de creme de leite. Um pouquinho de creme de leite. Quer ir montando? Pode ir montando. E se a pessoa também quiser colocar whisky e conhaque, aí também fica bom. Meu Deus. Olha. Bolo. Pode ser qualquer bolo. Pode ser um bolo. Um brownie, um bolo da sua preferência. Pode ser um bolo de chocolate. A Ellen deu uma ideia ali no intervalo que pode fazer com panetone e com rabanada. Já pensou com aquela rabanada que vocês vão fazer amanhã? Tipo um pavetone. Nossa. Rabatone, ó. Com chocotone. Deve ficar muito bem. Olha como muda a fluidez, ó. Olha que legal que ele fica pra você montar. Fica mais suave. Aí, bolo, um bolo úmido. Sim, aqui. Esse bolo aqui é um bolo de chocolate, mas ele tem uma textura meio que de brownie. Ele é bem macio, bem gostoso. Aí. Vamos começar com o chocolate. Olha isso, que legal. Ó. E não precisa economizar o chocolate, tá? Você que tá acompanhando a gente, ó. Siga o querido Walter, arroba. Walter Queiroz, um ZSP. Isso. Aí. Os restaurantes lá no arroba Banana Café São Paulo e arroba Papaia Café São Paulo. Sim. Vamos visitar ele lá. Aguardo. Você aproveita e siga a Ellen também. Ellen Underline Adjar. Sigo o Edu Guedes também. Edu Guedes Oficial. Nosso Instagram, arroba The Chef com Edu. Essas receitas estarão lá completinhas pra vocês. Inclusive a farofa, gente. Pra vocês não perderem. Aí, ó. Esse creme a gente pode colocar, inclusive, o que a gente fez agora. Vamos, vamos colocar ele. Ó. Isso, pode colocar assim. Eu nem sabia se era assim. É assim mesmo. Ó. Eu amo fazer doce, meu. Olha aí. Comer, então. Nossa. E o bonito que ele tá assim, sabe? Com esse puxado. Ah, então espera aí. Coloca mais um pouquinho. Fazer o puxado? Isso, é. É comigo mesmo. Pera aí. Ó. Você quer fazer puxado? Nossa, vai ficar fantástico. Ó. Depois maçaricar. É. Nossa, tá lindo. Vai ficar lindo. Você quer maçaricar ou maçarico? Ah, faz o C. Então vamos lá. Ó, gente. O que você falou, Denis? O que você falou, Denis? Ó, 30 segundos pra acabar o programa. Ó, então vai dar tempo. Olha. Olha, pra maçaricar. Ai, que lindo. Vamos lá. Monta aí, me ajuda aí. Ó. Meu Deus.